Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. E você, já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Ah não gente, corre lá, já se inscreva, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Já deixa aquele like, aquele like esperto, aquele like maroto que ajuda demais na divulgação do vídeo. Lembrando que a gente está numa campanha rumo a 5K. A gente está quase lá hein gente, estamos no caminho, a gente vai chegar lá com certeza e com a ajuda de vocês. Então se possível, compartilha o vídeo com os amigos, compartilha, coloca naquele grupinho lá das amigas, na família, pega o celular da mãe e se inscreve lá no meu canal, vai, me dá essa força gente. Eu fico falando esse negócio de pegar o celular e se inscrever porque eu fiz isso muito com meu pai, com a esposa do meu pai, tipo eu meio que obriguei eles a se inscrever. Aproveita já essa pegada também, já me segue lá no Instagram, você já me segue no Instagram? Ainda não ó, arroba mamachutze, é, está aqui embaixo, tem na descrição do vídeo. E siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó. Bom gente, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai mostrar compras, tem vídeo mais legal do que vídeo de compras, eeeeh! Mas antes gente, ah, por que não um cafezinho? Eu não posso gravar vídeo na cozinha gente, porque me dá vontade de tomar café e a cozinha tem a melhor luz, então eu gosto de fazer aqui. Olha que linda a minha xícara gente, do Parque das Aves, lá de Foz do Iguaçu. Pessoal lá do Foz do Iguaçu, que está assistindo, um beijo grande. Eu passei minha lua de mel lá, gente, que viagem incrível. E eu amo essa caneca, acho ela tão bonitinha. Bom, já tomei café, agora vamos parar de enrolar? Vamos logo mostrar que comprei? Fui no bazar do Lar de Jesus, aqui em Atibaia. É um bazar incrível, que acontece uma vez por mês. Eu vou deixar o link aqui em cima, ó. Tá linkado aqui em cima do vídeo, deu indo lá nesse bazar. Eu já fui duas vezes, quer dizer, eu já fui inúmeras vezes. Mas eu já trouxe aqui pra vocês ele duas vezes. Essa última vez e a primeira há uns meses atrás. Eles fazem um trabalho lindo. Assiste meu primeiro vídeo também? Vou deixar linkado aqui também, pra vocês poderem ver a explicação de como funciona o trabalho social do Lar de Jesus. É um trabalho maravilhoso, gente, maravilhoso. Mas a gente vai agora mostrar o que eu comprei lá. Bom, vamos lá, gente. Eu gastei no Lar de Jesus 40 reais. Eu não vou saber dizer exato ao preço de cada peça. Porque o cara, o moço lá que... O cara é horrível, né? O moço que tava fazendo as contas pra mim, ele ia falando os valores meio em voz baixa. Então eu não conseguia entender. Mas eu sei que tudo que é da bancada lá custa 2 reais, apenas 2 reais. E as peças que ficam penduradas, elas têm um valor. Algumas estão com etiqueta, outras não estão com etiqueta. Eu ganhei um pouquinho de desconto lá no caixa. Então, gente, eu vou... A gente vai pegar tudo. Foram 40 reais em tudo isso aqui. Aí a gente vai depois somar quantas peças foram e dividir. Aí a gente vai achar uma média de quanto foi cada peça, beleza? Nem todas as peças que estão aqui vão pro meu brechó. Algumas eu comprei pra mim. Mas tem peça do brechó aqui também. Essas foram as minhas comprinhas, gente. Ó, duas sacolinhas. Aqui tem uns sapatos. Vamos começar por eles? É... Aqui tem dois sapatos, na verdade, ó. É um... É... Como é que se diz isso? Uncle Boot. Olha só que lindinha, gente. A luz aqui tá ótima pra mim, mas pra preto tá difícil, né? Ele é de uma marca chamada Emporionaca. Tá? Eu vou botar ele aqui e vou fechar ele bonitinho pra vocês verem como ele é. Bom, gente, minha primeira compra foi essa Uncle Boot. Ela tem um salto meio de madeira. O material dela é camurça, gente. É linda. Ela é meu número, tá? Ela é tamanho 38, tamanho 38. Só que eu nem provei pra ver se eu vou querer ficar ou não. Mas eu acredito que ela vai pro brechó, tá? Eu já tenho um Uncle Boot e não sei se eu tenho necessidade de ter outra. Eu vou provar essa pra ver se eu gosto mais que a outra. Mas eu acredito que essa vai pro brechó. Então, vamos lá, gente. Eu não sei o preço dela. Não briguem comigo. No final do vídeo a gente vai fazer uma média pra ver quanto foi cada produto, tá bom? Eu comprei também uma bota de cowboy. Gente, eu adoro bota de cowboy. Gente, olha isso. É uma bota feminina, eu acho. Ela aparenta ser feminina. Se bem que essas botas são meio unissex, né? Mas o tamanho dela, ela não é muito grande. Ela é de couro, tá? Eu vou dar uma hidratada nesse couro, que ele tá judiadinho aqui. Mas ela tá em ótimo estado. Só vou dar uma hidratada no couro pra poder resgatar essa bota, pra ela ficar linda de novo. Porque o couro aqui tá sem brilho, tá vendo? Mas é uma bota, gente, maravilhosa. Essa bota vai pro brechó, tá? Em breve estará lá. Eu vou colocar no meu pé só pra depois ver a questão da numeração. Que quando o produto chega na minha loja sem numeração, eu tenho que rebolar pra descobrir a numeração. Eu provo pra ver se é 37 ou 38, que é a minha numeração. E meço a palmilha. Através da medida da palmilha, a gente consegue aproximar o valor. Mas também ver como ela fica no meu pé ajuda bastante, tá? É uma bota linda de cowboy. Cadê a galera de cowboy? Charles Vaqueiro, meu amigo Charles Vaqueiro, ó. Gente, eu comprei também um blazer preto. Lembra que eu falei pra vocês que eu não tinha blazer oversized? Mas eu vou vestir esse. Eu já até usei, tá, gente? Ele nem lavou. Eu fui meio doidinha, eu usei ele sem lavar. Mas é que eu amei esse blazer. Esse com certeza pra mim. Eu quando comprei, não sabia se eu ia gostar ou não. Então eu falei assim, ah, eu vou comprar. Se não gostar, a gente manda pro brechó. Mas eu amei, ó. Vou abaixar aqui a câmera. Só pra eu chegar um pouquinho pra trás. Olha só que lindo, gente. Ó, ele dá pra fechar se quiser, mas eu uso mais aberto. Ele é mais compridinho, tá vendo? Eu amei esse blazer, moçada. Turminha, como diz a Nicole Noir. Gente, tô muito copiona da Nicole Noir. Copiei a brincadeira da live. Tô copiando a forma de falar. Nicole Noir, um beijo pra vocês. Elas acabaram de ser, eles, né? Que é a Nicole e eu, o Noir. Acabaram de ser monetizados. Então, ó, parabéns, hein? Bom, mas voltando aqui a compra, gente. Eu comprei esse blazer lindo, lindo, lindo. Amei. Gente, ele veste super bem, elegante. Ó, o corte tá muito bonito. Eu não sei qual é a marca dele. Vamos descobrir aqui comigo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É uma marca chamada B&L, Nova York. Olha que chique. É importado mesmo, que a numeração tá... A numeração americana, tamanho 8. E esse é meu, tá, gente? Esse é meu. Eu comprei também um outro blazer. Eu vou aproveitar, já vou ficar aqui de bode, já pra poder mostrar. Esse bode é da marca Saga. Na verdade, esse daqui eu tinha pegado pra mim. Aí eu vi aquele outro. Não decidi se eu vou ficar com esse. Eu acho que não tem necessidade de eu ficar com dois blazers pretos. Aí é só que esse aqui é de veludo, tá? Ele é lindo, gente, lindo. É que eu tô com uma blusa preta, nem aparece, gente. E essa luz aqui da cozinha, ela é ótima pra meu rosto. Mas pra peça preta... Mas vamos lá, vamos tentar mostrar. Ó, que lindo também, gente. Ele é de veludo, tá? Eu ia botar a mão no bolsinho, mas não tem. Ele é de veludo. Ele é daqueles blazers acinturados. Super bonito. Eu amei, gente, amei. Da marca Saga. Talvez, esse aqui é bem provável que vá pra loja, tá? Mas é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Ele é mais compridinho. Eu gosto de... Ele não chega a ser oversize. Que é aquele blazer com uma pegada mais uns 80. Não é. Mas ele é mais comprido. Mas não é larguinho. Beleza? Comprei também uma camisa, gente. Uma camisa de linho. Linda, verde. Essa é minha, com certeza. Só se eu mudar de ideia. Porque às vezes, gente, eu falo que eu peguei a peça pra mim. E aí, vocês, sei lá, um dia entram lá no Enjoei e ela tá lá. Aliás, gente, no meu site no Enjoei, vocês ficam me perguntando como faz pra comprar, como me acha. Na descrição do vídeo tem. É www.enjoei.com.br barra arroba mamachop. Aí já vai cair na página da minha loja, tá bom? Eu vendo por lá, vendo no Instagram também. Mas sempre que vocês me procurarem no Instagram, eu vou tentar jogar vocês ou fazer um anúncio no Mercado Livre. É questão de comodidade pra mim e pra vocês. Vocês têm muito mais segurança. Por exemplo, o Mercado Livre, ele protege seu dinheiro, protege em caso de devolução. Então, eu prefiro que vocês comprem dentro das plataformas. Eu acho mais seguro, tá bom? Até pra vocês mesmo. Mas vamos lá, voltando aqui. Eu comprei essa camisa de linho verde. Olha só, gente. Que não sei se tá combinando com a minha roupa. Mas eu super amei. Eu gosto muito de usar camisa assim por cima de jeans, por cima de sainha. E eu adorei essa. Gente, eu adoro o verde. Olha só que lindo. Achei o máximo. Uma camisa de linho, gente. Ela é de linho, tá? Não é porcaria, não. E não é aquele linho que pinica, gente. Sabe que tem uns linhos que não dão uma pinicada, né, gente? Essa não é, não. Bom, gente, então vamos lá. Já mostrei dois blazers, uma bota, uma ankle boot e uma camisa. Beleza? Comprei também uma jaqueta. Gente, não é jeans, mas é brin. É quase aquelas jaquetinhas que eu gosto. Essa compra foi mais pra mim, gente. Não comprei nada pra lá. Meu marido quase me matou quando eu cheguei em casa. Ele, ah, você tá comprando mais coisa. Aposto que não é pra vender. É pra você. Falei, não, amor. É pra vender, imagina. Ele, ah, se brechou, não tem mais um de guarda-roupa. Olha, gente, é uma jaqueta de brin. É um tom meio cru. Lembra que eu falei pra vocês? Eu sempre falo da terceira peça, que é a jaqueta jeans. Essa jaqueta também, ela vai entrar com a mesma pegada da jaqueta jeans. Pra quebrar a sobriedade de look. Pra dar um... Deixar o look mais bonito. Pra, enfim, pra incrementar aquele look que você fez. Aquele look de vestido, de macacão, de short, de saia. É uma jaquetinha que cai super bem. Ela é de veludo, tá? Ela é da marca Revanche. O blazer é da Saga. Essa camisa verde, ela não tem marca. Pera aí. Ah, tem sim, gente. A camisa verde é da marca Sérgio K. Ok? Ok, ok, ok. Nelson Rubens, gente. Hoje eu tô empolgada. Ah, meu Deus, peito pulando. É, então, gente, essa daqui, ó. Jaqueta jeans da Reva... Jeans, não. Gente, eu tô doida. Pessoal que não tá entendendo o que que é isso. Eu fiz uma live que eu não sei... Às vezes o cérebro buga. O cérebro de vocês buga, o meu buga. E às vezes eu, sei lá, eu tô lendo as mensagens, elas tão subindo tão rápido. E eu começo a ler, eu não sei o que acontece, eu desenvolvi um tique de fazer... Não consigo ler, entendeu? Mas, gente, calma que eu sou normal. Eu recompo isso aqui, porque agora, daqui pra baixo, é tudo do brechó, com certeza. São peças que ou não cabem em mim, ou não sei mais o que. Conforme for, eu vou mostrando, eu vou falando. Essa daqui, com certeza, não cabe, porque é uma peça infantil. É uma saia de veludo cotelê da Zara. Ela é linda, gente. Olha isso. Ela é tamanho... Deixa eu ver o tamanho dela. Tamanho 7, 8 anos. É... Da Zara Kids. De veludo. Linda, maravilhosa. Eu queria ela pra mim, mas ela, com certeza, não vai caber. Mas, disso, não ia ficar um arraso, ó. Com essa... Com esse kimono, ó. De body preto, até combina com o meu body. Ai, eu ia amar, gente. Mas é de criança! Essa sainha vai pro brechó, com certeza, porque eu acho que eu não sou mais criança. Esse eu mostrei no vídeo, gente. Eu fiquei lá resistindo se eu comprava ou não. Ó, a galera do ano novo só vai dar vocês com esse vestido. É um vestido de paetê, gente. Ele é maravilhoso! Lindo, lindo, lindo. Olha só. Que coisa mais linda. Ele é tamanho 40. É... Eu até... Deixa eu ver se eu inventei esse tamanho. Porque eu... De onde eu tirei esse 40? Ah, não. Ele é tamanho G, tá? Da marca chamada Tuarte. É... Ele tem... Eu... A primeira vez que eu olhei, eu achei que ele tava manchado. Porque o paetê dele, eu acho que a luz vai estourar. Vocês não vão conseguir ver. Mas, ó. Tá vendo? Tem um paetê que é todo prateadinho e um paetê manchadinho. Eu achei que isso era mofo. Sei lá. Aí depois eu olhei. Não, é... É um paetê... Não é texturizado, mas é estampadinho. Sei lá se existe isso. Aí, gente. Só não vem me perguntar. É paetê ou alantejoula? Parece que um é curvadinho e o outro é reto. Esse é reto. Eu acho que é alantejoula, né? Paetê é o outro que tem a curvaturinha. Esse aqui eu acho que é alantejoula. Mas eu falo vestido de paetê, tá, gente? Mas olha só que lindo. Ele tem um desenho, um X aqui na frente. Não sei se vocês conseguem ver. É quase o vestido da Xuxa, né, gente? Olha só que lindo pro Réveillon. Pra usar no Réveillon, a gente coloca uma sandália, uma clutch super arrumada. Do que eu gosto. Lindo, gente. É porque ele realmente não cabe em mim. Senão eu ficaria com esse vestido. Mas esse vai pra loja. Eu comprei também uma Melissa. É uma Melissa da Viviane Istouk. Istouk. Eu não sei se eu sempre falei certo. Uma Melissa, enfim, da Vivi. Da Vivi pros íntimos. Olha só que gracinha, gente. Ela fecha aqui, ó. Fecha no tornozelo. Ela tá em ótimo estado, tá? Fecha aqui, fecha aqui. Essa eu não vou ficar porque ela é tamanho 35. Ela em breve estará lá na loja. Tamanho 35, hein, gente? Não sei preço ainda. Não sei nada. Pessoal que já começa a colocar. Tem pessoa que fica desesperada botando nos comentários. Você não falou o preço. Calma que no final vai ter o preço de tudo. Eu expliquei no início do vídeo. Então assiste, hein? Bom, gente. Esse aqui é o último item. Maravilhoso. É uma saia, gente. Isso aqui é uma saia. Então é uma saia Godet. Cintura altíssima. Cintura alta. Ela fica aqui. Eu não fico com essa saia porque ela não cabe em mim. Porque sabe que marca é essa? É da Mariazinha, gente. Da Maramac. Essa saia na loja. Essa marca é caríssima, gente. Caríssima. Essa saia na loja, gente. 600 reais por aí. Nessa faixa. E eu comprei lá no bazar. Ela tava jogadinha. O pessoal tava achando que era no... Tomara que caia. E eu confesso que eu olhei. Mas eu achei ele curto isso aqui pra ser um Tomara que caia. Aí eu peguei, olhei. Eu olhei bem o corte dela. Eu falei, isso aqui é uma saia. Cintura alta. Godet preta. Da Mariazinha. Gente, é uma saia. Ela é pretinha, tá? Tava dando uma luz azulada. Porque ela é de um tecido tipo um tafê, tá? Bordado. Ela é toda bordada. Olha aqui, tá vendo? Isso é bordado, tá, gente? Gente, ela é linda. Eu queria muito. Mas, cara, ela é tamanho 40. Eu, na fase mais magra minha, eu acho que eu vestia 40, 42. Mas eu tô achando um 40 pra 38, entendeu? Então eu acho que nem se eu emagrecer. Então ela vai pra loja. Até porque eu já fiquei com muita coisa pra mim. Gente, eu preciso ganhar dinheiro? Eu não posso gastar. Fico dando dinheiro no superchat. Pros meus amigos. Aí tudo que eu ganho eu fico dando. E comprando, a gente precisa ganhar, a gente precisa ir capitalizando. Sou rica não. Vocês acham que eu sou rica, mas, ó, tô bem longe de ser. Então, gente, essas foram as minhas compras. Vamos contar pra ver quanto que custou cada peça? Então vamos contar. Ó, gente. Uma. Duas. Três. Três sapatos, hein? Três. Vamos lá. Opa. Um blazer, quatro. Dois blazers, cinco. Uma camisa, seis. Uma jaqueta, sete. A saia infantil, oito. Vestido chiquérrimo, nove. E a saia da Mariazinha, dez. Dez peças nesse bazar maravilhoso. Então cada peça, gente, custou apenas quatro reais. Olha só que maravilha. Que bazar incrível. É aquilo que eu expliquei. Tudo deles que fica na bancada é dois reais. Mas eu peguei várias peças que não eram da bancada. Os sapatos também, depende do sapato. A maioria é dois reais, tá? Mas um ou outro, às vezes eles cobram cinco. Aí vai depender. Eu também ganhei um descontinho, tá? Tinha dado um pouquinho mais. Tinha dado quarenta e cinco reais. Só que eu não tinha cinco reais. Porque eu sou pobre. Vocês não acreditam? Mas eu sou. E aí eu fiquei lá choramingando. Na verdade eu dei cinquenta centavos. Então foi quarenta reais e cinquenta centavos que eu dei. Mas ele me deu um descontinho. Mas ó, muito bacana o bazar. Olha só. Quatro reais. Gente, essas foram as minhas compras do Lar de Jesus. Deixa eu dar um recadinho aqui. Ó, o Lar de Jesus é esse aqui, gente. A próxima bazar deles vai ser dia quatorze de dezembro. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, sábado de nove às onze, quatorze de dezembro. Bazar Beneficente. Tudo a partir de dois reais. Ó como vale a pena. Então quem puder, o endereço vai estar na descrição do vídeo. Tá? Endereço do bazar. É só vocês baixarem a telinha ali. Ali tá o meu brechó. Tá minhas redes sociais. Endereço, se vocês quiserem me mandar uma cartinha. Me mandem cartinha, gente. Eu tenho endereço pra receber correspondência, tá? Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre. Eu amo vocês. Tchau, gente. Vou tomar café.